A CIDADE NO BRASIL 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 Non si vede perchè adesso c'ha un flash E' una rite h變 ed è per cascamento da pietre diamo son nomati turnati Não me trema a mão, basta, não vou beber birra. Ah, é rosa. Porque uma é a visão de rito e outra é a visão de frente, no? É o único vídeo que faço na inaugurada, eu filmo o mais possível. Depois durante o montagem eu vou botar via tudo. Ah, vamos ver que a San Marino a polícia se chama gendarmeria. Esta é a divisão da gendarmeria. É verdade? Porque talvez em Itália não sejam. É, apunto, os vigílios. Ah, é equivalente aos carabinieros. É equivalente aos carabinieros, scusate. É, não, porque... In Itália, talvez, não sejam aqueles que não são mai vindo a San Marino. Por que me trema as mãos aqui? Allora, estamos esperando, não se sabe o que... Estão esperando a regência. A regência? A regência de San Marino? No. É por isso que faço estas perguntas estranhas. Estão esperando a regência que estão andando a ver... Ah, bem, chiedo scusa. A regência de San Marino? Ah, foi. Não, é bem. É, agora. 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 uma vez era plena de 3 mil euginiti, abandonados a se estes, sacchegiados... O merito de tudo isso, não é por caridade de Associação, mas de Oscar Cervellini... Bem, bem... Depois do entrevista... Mas o que a noite... A noite... Por que... Depois do entrevista... Agora, não me dite... Não dite-me que dietro este telone cê... Cosa cê dietro este telone? Silencio... Dane famosa... Se o senhor não cada, não cada... Dunque, i pipistelli italiani, se chiamano nottoli, não se mutam de sangue, não se atacam no cabelo, anzi... C'hão paura de nós... Eu tenho paura de nós... Mas senão que há paura de nós... Eu tenho paura de nós... Mas senão que têm paura de nós... Eu tenho paura de nós... Eu tenho paura... Dei pipist... Então, eles colocam de luz alogê, eu não vejo... Hão colocado... Aqui não se vê nada... Eu sou muito... Então, eles colocam com a bicicleta... Eu tenho paura de piede... E mezzo... Aqui... Aqui... Você tem pra ver... Eu tenho paura de trenes... E agora, sobre nós, milhões de toneladas de pieta, insomma, tem uma montanha sobre nós, não é a Segue. Mas que coisa. Os outros membros são todos os que conheciam, não tem ninguém. Por que essa via de fuga é assim trabalhada? Essa era o famoso tremor. O que? O sismógrafo? Era aqui? Mas era assim, era só repulida. Eu pensava que era mais avante o sismógrafo. Era ali? Eu me lembro que no seu ponto aqui c'era, onde c'era o cemento, c'era a chiusura. E depois c'era o petto, em concessão. Porque, segundo me, o sismógrafo era dentro da minha linha ali. Não, não é. Não? É muito pequeno. A ver? A ver? A ver? Porque era um sismógrafo. A ver? 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 A ver?